Olá pessoal, a Secretaria Municipal de Cultura e de Patrocínio está organizando oitivas na Biblioteca Municipal abertas aos artistas, produtores culturais e qualquer interessado que possa contribuir com o desenvolvimento cultural da cidade. Daqui a pouco você vai saber tudo, logo depois da vinheta. Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Colégio Atenas Cicobi Copacred Copa Hospital Santa Casa de Patrocínio Então, para garantir uma participação ampla e efetiva da comunidade nas discussões sobre a implementação da Política Nacional Aldir Blanc A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Patrocínio vai organizar as oitivas na Biblioteca Municipal e da Lides Paulina de Souza abertas a artistas, produtores culturais, qualquer pessoa interessada em contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade, sempre às 18 horas, nos dias 29 e 30 de abril, 2, 6 e 15 de maio. O patrocínio deve ser por volta de 600 mil, mesmo assim, por setor e tal, mas dá para fazer a cultura. Sim, é um recurso que está aí que a gente tem que usá-lo da forma mais criativa. Não conseguimos, com esse recurso, atender toda a nossa gama de cultura. Graças a Deus, temos muita gente que faz cultura. Mas, a regulamentação ainda não saiu, algumas coisas direcionadas, você tem ideia, por exemplo, 20% dessa verba já é direcionada para aquelas pessoas que têm menos informação. Então, o que isso traz para a gente de segurança? A gente tem que atingir essas pessoas e essas pessoas têm que ser orientadas para fazerem os projetos e para conseguir participar. Esse é um dos desafios, desses 600 mil aí, que parece que é muita coisa, mas é pouco, mas é um pouco que a gente tem que dividir democraticamente aí dentro dos projetos. E para, especificamente para a lei Aldir Blanc, tem um prazo determinado já, inclusive para a entrega dos projetos, né? Agora, nesse primeiro momento, com essas reuniões nossas do Conselho, e aí agora a gente já vai passar para as oitivas, que o que é isso? Ouvir cada setor, a necessidade, aí daí a gente faz uma reunião, uma conferência, onde a gente vai estar discutindo, juntando todos os setores e vendo essa unidade. E depois nós vamos também fazer um momento de preparação antes de sair o edital, mas essa documentação toda que chama o PPA, que é a preparação, a programação, que antes nós temos que entregar até o dia 31 de maio agora. Então, as coisas agora vão sendo definidas mais pontuais, mas a toque de caixa a gente tem que correr e fazer. Além de representar uma oportunidade histórica para fortalecer o financiamento da cultura em nível federativo, essa lei visa recursos destinados pela União para serem aplicados eficientemente em consonância com as demandas locais. Sim, elas são muito importantes para viabilizar a participação da sociedade civil nessas políticas culturais que estão chegando na cidade. As políticas estão chegando no interior, tanto para nós quanto para várias cidades do interior, mas ainda a verba é pequena comparada à imensidão de grandes artistas que a gente tem aqui. A gente trabalha de acordo, a gente alinha expectativa e realidade, a gente já propõe, já faz um projeto de acordo com a realidade do edital. Oferecimento Aqui no Supermercado Coopa, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha a sua casa impecável. No Supermercado Coopa, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a casa bonita. Completa a linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona. E dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.